Se você quiser brincar cá, de papai e mamãe comigo, eu estou ao seu disporco, sem consequência de perigo. Bem vestida em seu nylon long, me enreda em sua trança, sá, como um rabunzel precinto, você já não é mais uma criança, sá. Oh, oh, índole de louva libidinosa. Me abocanha na hora da mesa, sá, com seus olhos de olhar, pérdigueiro, seus pais não sabem o que fizeram, um diabo sexy e traiçoeiro. Oh, oh, índole de louva libidinosa. Me abocanha na hora da mesa, sá, com seus olhos de olhar, pérdigueiro, seus pais não sabem o que fizeram, um diabo sexy e traiçoeiro. Me abocanha na hora da mesa, sá, com seus olhos de olhar.